A aquisição de vacinas contra o coronavírus por empresas privadas foi um dos temas debatidos na reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Um projeto de lei de autoria do deputado Waldir Cobalchini permite que pessoas jurídicas de direito privado adquiram os imunizantes. Na discussão, o relator da proposta, doutor Vicente Caropreso, propôs a inclusão de uma emenda. Apresento a emenda aditiva, de modo a incluir duas exigências. Primeiro, que as vacinas sejam aplicadas com observância ao previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, até que os grupos prioritários estejam imunizados. E dois, que 50% das vacinas sejam doadas ao Sistema Único de Saúde. O intuito do projeto é, claro, que possamos ter a oferta de mais vacinas. Todos nós estamos muito preocupados, continuamos preocupados. do dia em que protocolei esse projeto até hoje, talvez a preocupação tenha aumentado, já que me parece que a amorosidade continua. Então, é um instrumento a mais que se oferece à sociedade catarinense e brasileira. A proposta foi aprovada. Na reunião, os deputados também debateram e aprovaram um projeto que trata sobre os procedimentos para a doação de sangue. O objetivo é determinar que as restrições aos doadores sejam iguais para todos, independentemente de cor, raça ou orientação sexual. Esse projeto sobreveio depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de uma ação direta de inconstitucionalidade, cujo ministro, relator, Fachin, declarou inconstitucional uma portaria do Ministério da Saúde e também uma resolução da Anvisa, por entender que traziam dispositivos discriminatórios. O colegiado ainda aprovou a realização de dois debates, um deles em conjunto com a Câmara de Vereadores de Florianópolis para discutir sobre a aquisição de vacinas, insumos e os reflexos da pandemia, principalmente na capital catarinense. O outro debate aprovado é sobre o câncer de pele, maio, mês mundial de conscientização contra esse tipo de câncer. Legenda Adriana Zanotto